E foi por isso que ele apareceu no meio da noite Por causa do vídeo que eu postei no Ladyblog Ele achou que eu tava afim dele Ai, esse Cat Noir O quê? Cat Noir Você roubou a Arya de mim Eu vou roubar a sua vida de você Eu não roubei ninguém Arya ainda ama você Mentira Eu tenho prova Ai, não, isso não tá acontecendo Ai, Nino, não Temos que parar essa briga antes que eles se machuquem Anda, vem comigo Tá, aqui a gente consegue se transformar em paz Oh Olha, não me diz que você O quê? Claro que não É só um mal entendido Se desse pra ouvir a nossa conversa O Nino nunca acreditaria que eu tô gostando do Cat Noir Tá, tá legal Não vamos perder mais tempo Chique Transformar Disparar Talismã Peraí, um projetor? O que eu vou fazer com isso? Faz como o Nino e cria um filme imaginário? Você disse que se o Nino ouvisse a conversa de vocês não ia ver mal entendido Não ia mesmo E você lembra bem do que vocês disseram na varanda? Cada palavra Acha que consegue fazer uma ilusão sonora? Com certeza Eu não quero lutar com você Silêncio Veja eu explicar Eu não quero ouvir as suas mentiras Você quer provas? Então tá Isso não prova nada Viu? Não quero te machucar Podemos conversar, por favor Cale ele para sempre Mas antes disso Pegue o Miraculous Agora acabou o Cat Noir Não faz isso Nino! Para! Olha O meu talismã me deu um projetor super moderno Que vai fazer você ouvir o som do vídeo que você fez Também não sei o que o Cat Noir disse para sua namorada Mas eu confio nele Minhaagem